Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, né? Porque tem pessoas que gostam de assistir os vídeos durante a noite, como eu. Eu também adoro assistir durante a noite. Gente, essa palmeira que está aparecendo no vídeo é uma palmeira azul. Essa palmeira fica aqui na minha cidade, nessa casa. Ela é enorme e ela é cheia de sementes. Ela frutifica muito mesmo. E eu já fiz vídeo falando dessa palmeira, porque meu sonho é ter uma palmeira azul. Ao lado dela tem essa pata de elefante, que é enorme também, mas ela é exuberante. Quando eu queria comprar uma palmeira azul, eu não tinha condições. E ela é muito cara. Então, eu resolvi comprar semente na internet. Acabei comprando errado. E por incrível que pareça, e Deus é tão bom, que Ele realiza os sonhos da gente, um dia, andando aqui pela minha cidade, eu encontrei essa palmeira e o chão cheio de sementes. É claro, eu peguei, né? Como eu fiz agora. Peguei novas sementes. E no final do vídeo, assistam até o final, que vocês vão ver como que eu faço para cultivar elas. Porque tem que ter um processo. Elas ainda estão verdes, né? Assim, não está descascada. Então, é necessário ter um processo. No final do vídeo, vocês verão. Eu vou deixar o card aí em cima, para vocês verem o primeiro vídeo que eu fiz sobre a palmeira azul. Esperei germinar, e ela germinou. Pessoal, as sementes, ela é necessária tirar toda a casca dela. Então, a gente tem que lavar. Escoar a água. Várias vezes, até que ela saia, assim, a maior parte e a casca grossa que tem por fora da semente. Que é uma proteção dela, né? Enquanto ela está lá no pé verdinha. Depois, ela vai secando, aí ela cai. Mas ainda fica essa parte. E ela tem que ficar bem sequinha. Só com a parte da semente mesmo. Aquela parte grossa. Parecendo uma castanha. Olha, pessoal. Eu tirei toda a casca. E a maior parte também da polpa dessa semente. Escoei bastante vezes. Lavei muitas vezes ela. Coloquei nessa vasilha e contei. Foram 27 sementes que eu peguei ao todo. A casca que sobrou, eu guardei. Pra pôr nas minhas plantinhas. Vou esperar secar e pôr na plantinha. A água também. A água eu fui escoando. E eu vou usar essa água também. Pra pôr em alguma das minhas plantas. Pessoal, a semente é o seguinte. Ela precisa agora ser seca. Esperar secar toda essa semente. Ao sol. Eu vou colocar ela no sol. E depois que ela estiver seca. Que eu vou fazer um outro processo. Que é o processo da quebra de dormência. Então, eu vou pôr ela nos corredores novamente. Porque é um local onde vai saindo a água. Não vai ficar empoçada nela. Porque ela tem que começar a secar. Então, vai levar aí uns dias de sol. Como aqui em casa tem pouco sol. Eu coloquei em cima do telhado. Então, pessoal. Peço pra vocês que assistiram. E quer continuar vendo esses vídeos. Deixe o meu joinha.